Como é que nós vamos perceber o desenvolvimento desta frase à luz da filosofia estoica? Nada de bom acontece comigo. Então, esta frase pode ser transformada de forma a que reflita mesmo esta perspectiva estoica. Em vez de eu me lamentar por falta de eventos positivos, a frase pode ser reformulada para focar na resiliência e no crescimento. Pessoal, a nova frase pode ser algo como cada acontecimento é uma oportunidade de praticar a virtude e crescer. Então, trocamos nada de bom acontece comigo porque cada acontecimento é uma oportunidade de praticar a virtude e crescer. Então, ver a diferença do ser comum e do ser estoico. Isso eu vou ser grato pelas oportunidades que tenho de praticar a virtude. A gratidão é um tão poderoso antídoto contra a negatividade e ajuda-me a manter uma perspectiva equilibrada, uma perspectiva positiva. Então, a frase pode ser desenvolvida como cada acontecimento. É uma oportunidade de praticar a virtude e crescer, confiando no logos e mantendo a gratidão em todas as circunstâncias. Então, a ver como é que a frase foi evoluindo e então do que nada de bom acontece na minha vida passou. Cada acontecimento é uma oportunidade de praticar a virtude e crescer, confiando então no logos, no divino, na verticalidade e mantendo então a gratidão por todas as circunstâncias. Mas não podemos ficar.